E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei fazer o unboxing do Alcatel Antoche Pops C7 Como vocês podem ver, ó, vem nessa caixa praticamente é a mesma do Pops C5 Só que essa aqui é maior, pois ele é um pouco maior, tem uma tela aí de 5 polegadas Esse aqui eu comprei com vínculo da Operadora Vivo, tá? Está aqui a marca Vivo Ó, alguns detalhes, Android 4.2, tela de 5 polegadas, ele tem um processador quad-core de 1.3 GHz Ele é 3G, ó, ele tem uma câmera de 8 megapixels, ele é dual chip Vem aqui algumas informações, como vocês podem ver Aqui ele é um quadribund, GSM, no 2G e no 3G, ó, tri-band, frequência Ele é um quad-core, como eu já falei, um display de 5 polegadas e dual chip Então vamos ver aqui o que vem acompanhando o aparelho Lacrado aqui Ó, verde Bom, pessoal, está aqui, vem o aparelho, ó, uma tela muito bonita, por sinal Bem compacto, o aparelho, ó, pensei que poderia ser maior Porém, não é tão grande, ele é bem compacto O 1 é 2G e 3G e o chip 2 é apenas 2G, como está marcando aqui Então está aí, ó, muito bom, muito bonito Vem aqui essa capinha bem lisa, ó, como vocês podem ver, brilhante Muito bonita mesmo Aqui é pra não deixar a bateria ficar solta, tá? Eu creio que é isso mesmo Aqui, manual Vem aqui o cabo carregador, tá? Ele não é tipo USB, ele é incluso aqui, ó Aqui o fone de ouvido Como vocês podem ver Não é de atender a chamada, aqui Ao capel Aqui o cabo USB A bateria, ó O modelo da bateria A voltagem 1900 mAh Poderia ser um pouco melhor Aqui o kit de boas-vindas Então, é um livrinho da Viva Bom, pessoal, como vocês podem ver Veio bastante coisas Bem completo mesmo Ó Então vamos aqui Ligar o aparelho Pra fazer uma pequena análise Lembrando que aqui será apenas esse vídeo Unbox Com uma pequena análise Ó, ele tem microfone aqui, ó Pra redução do ruído Câmera de 8 megapixels Flash de LED Pessoal, ele é muito bonito, ó Você pode encontrar em promoções aí Por volta de 400 reais A 550 Então, ele é um aparelho Muito bonito Essa lateral aqui Tem um botão Liga e desliga De aumentar e diminuir o volume Aqui não tem Embaixo a entrada do carregador Em cima do fone de ouvido Câmera que, se eu não me engano Se eu não me engano É VGA, tá? 0.3 megapixels Sensor de proximidade E luminosidade Aqui o microfone Pra chamadas Bom, pessoal Demorou muito aqui Nesse Nessa tela inicial aí Da Vivo Iniciar aqui Ok Português Teclado Esse ali é melhor Ok Agora não Concluir Ok Vamos ver aqui A câmera dele Se é pelo menos Auto-foco Aguarde Bom, pessoal Parece não ser Auto-foco Então, pra que Colocar uma câmera De 8 megapixels Se não é nem Auto-foco Ó, não é foco de toque Tá? Isso não é bom Eu não gosto Pois você Não pode tirar Fotos em macro O flash LED Fina, alta E normal Não mostra A resolução Deve ser HD, tá? Aqui também Não mostra A quantidade De megapixels Então a câmera É muito simples Ok O armazenamento Espaço total Tudo Diversos Bom, pessoal Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Tá? Deixem comentários O que querem ver No vídeo análise Que assim que possível Eu irei fazer O vídeo análise E Como vocês podem ver Os botões aqui embaixo Se acendem Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Clique em gostei Compartilhem o vídeo Deixem comentários E Valeu!